Nesta quarta-feira voltamos a estar consigo e espero sinceramente que esteja a viver um ótimo dia e que com a companhia da Rádio RCS e se não nos estiver a ouvir, se nos estiver a ver pelo Facebook da Rádio ou mesmo pelo Web Channel Portugal, então desejo-lhe que tenha um ótimo dia e que o Bíblia Fala possa vir ajudar ainda a que este dia possa ser melhor na sua vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1ª de Pedro, capítulo 4, e para lermos 3 versículos, do versículo 3 ao versículo 6. Capítulo 4 de 1ª de Pedro diz, versículo 3 Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios andando em dissoluções, concubiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis, idolatrias e acham estranho não correr-lhes com eles no mesmo desenfriamento de desilusão blasfemando de vós, os quais hão de prestar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho, também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Pedro, podemos... Enfim, esta passagem mostra-nos aqui algumas coisas que dizem respeito às nossas sociedades, à sociedade de então, mas também à nossa. Podemos dizer que tornar-se cristão implica nós termos que fazer mudanças sérias no nosso modo de viver, na nossa maneira de estar e de viver na vida? Sim, nós podemos dizer que é inevitável que uma pessoa que passa pela experiência, ainda ontem em que nos referíamos à experiência de uma morte para o que está para trás, e uma nova vida, é impossível que essa experiência aconteça sem que mudanças ocorram na nossa vida. Algumas pessoas, eventualmente pelo seu passado até, isso ainda se torna mais real do que para outras, não é? Consoante a nossa experiência de vida. Seria o mesmo que dizer que uma pessoa que viveu na toxicodependência, ou por exemplo uma mulher ou um homem que se tenha um prostituído, para usar assim, digamos, exemplos que para nós claro, funcionam como extremos, não é? Do que pode ser a condição terrível em que uma pessoa, a vida humana pode cair, é evidente que a pessoa que conhece Cristo e que faz este caminho com Cristo, a sua vida vai revelar uma diferença muito grande. No entanto, nós podemos extrair destes exemplos aplicações mais vastas, mas é interessante notar que no versículo 3, o primeiro que tu leste, quando o apóstolo se refere a exemplos, no fundo, de coisas que ele admite que muitos dos crentes a quem ele está a escrever, não é? Tenham vivido estas experiências que eram coisas do mundo, ele, três das coisas que se refere têm a ver com vícios muito ligados até ao álcool, não é? Porque ele fala de borrachices, que poderíamos traduzir como embriaguez, não é? Fala em glutonarias e bebediços, não é? Que é, portanto, excessos, glutonaria é excessos no comer e no beber e, portanto, as bebediços, não é? Estes... E é interessante que isto eram os casos talvez mais relevantes no seu tempo, mas que não deixam de ser relevantes no nosso tempo também. Sim, estes continuam a ser muito relevantes, quer dizer, há muitas pessoas que continuam o excesso no comer e no beber, portanto, dar-se a glutonaria é realmente uma realidade que continua muito presente, embora com certeza com diferentes nuances do que seria neste tempo. O que é que nós podemos dizer? É que a ênfase que o apóstolo Pedro está aqui a dar é no vício, portanto, é a ideia de que quando alguém vive viciado em alguma coisa, que o aprisiona, do qual ele não se liberta, quando essa pessoa conhece Cristo, entra nesta novidade de vida, esta vida segundo na vontade de Deus, que é, no fundo, o tema desta porção do capítulo, nós percebemos que é forçoso que a pessoa se liberte. Portanto, é o mesmo que dizermos que uma vida com Cristo, ela é caracterizada porquê? Por liberdade das coisas que nos escravizam. Ou seja, é falso quando alguém possa dizer eu sou cristão e comete todos estes erros. Sim, é falso que seja cristão. É falso que seja cristão. Não é falso que a pessoa possa estar num conhecer Cristo, ter um relacionamento com ele, ou conhecer a Bíblia, ou até frequentar uma denominação cristã. Alguns autores cristãos usam a expressão cristianismo nominal. Ou seja, uma pessoa pode ter o nome de cristão. Agora, ter a vida cristã, a eficácia de Cristo na sua vida, ela tem que se manifestar por uma progressiva, para não dizer repentina, por vezes, muito poucas coisas na nossa vida são repentinas. Embora algumas também o sejam, seja por atuação de Deus milagrosa, seja por uma vontade, uma força da vontade que se apodera de nós. E somos por vezes capazes de deixar coisas que nos aprisionharam até de um momento para o outro. Claro. Mesmo que venhamos a ter sofrimento com isso. Claro. Mas podemos vencer de um momento para o outro algumas coisas. Mas o que é interessante aqui notar é que o apóstolo Paulo, Pedro, demonstra-nos claramente que a vida cristã é caracterizada por uma liberdade de coisas que nos escravizam. Ora, isto torna-se um, como direi, um desafio interessante porque nós poderemos olhar para a nossa vida e perceber, e aqui cada um, por exemplo, aqueles que nos ouvem ou veem nesta hora, ou nós próprios que aqui estamos, podemos fazer um exame à nossa própria vida. É isso que a palavra de Deus nos convida a fazer. É um constante exame. Muito mais do que examinarmos os outros. Por vezes a nossa tendência é mais examinar os outros, até porque é muito mais fácil e dói menos, não é? E, portanto, é mais fácil ver quem é que está dentro dos parâmetros. Mas, na verdade, a essência da mensagem cristã é eu constantemente examinar-me. E aí eu tenho que ser radical, eu tenho que me examinar mesmo. E, muitas vezes, mesmo pessoas já com uma vida cristã até há muitos anos, tudo o que encontrarem na sua vida, que se revele como alguma coisa que escraviza, ou seja, da qual não se conseguem libertar, aplicando este princípio que o apóstolo Pedro aqui está a dizer, nós podemos dizer que a pessoa ainda está, de alguma maneira, à sua vida, ainda está do lado daquilo que é a vida gentia. Claro. Se podemos dizer assim. E aqui, como tu já disseste várias vezes, e nós aqui já abordámos isso, nós não podemos olhar, por exemplo, para este versículo em que fala aqui das dissoluções, das concupiscências, das borrachices, enfim, tudo isto, somente este tipo de erros na nossa vida. É provável que alguns dos nossos ouvintes e quem nos está a ver, pode até não ter nenhum deste quadro nele, mas tem outros. Precisamente. Aliás, quando vemos que o versículo termina, abomináveis idolatrias, aqui o espaço, digamos, abre-se um pouco mais para outras coisas que eventualmente não estão aqui descritas. Portanto, sendo idolatrias, são coisas às quais eu, são as coisas que eu adoro. Que eu adoro, exatamente. Talvez não no termo popular que às vezes usamos, que queremos dizer gosto muito. Mas que são a nossa prioridade. Estamos a falar das coisas que se tornam prioridades centrais na nossa vida, às quais nós dedicamos e investimos tudo, mas a questão é quando nos apercebemos que elas nos viciam ou nos escravizam. Talvez seja um termo mais abrangente. Por isso é que eu acho que este é o grande princípio que nós tiramos destas palavras do apóstolo, é que o testemunho de uma pessoa, até junto dos descrentes muitas vezes, tem que ser a eficácia que Cristo teve na sua vida ao libertá-la das coisas que a escravizavam. Por isso é que estes exemplos, como glutonarias, mesmo o álcool, ou até vícios de natureza sexual, amanhã vamos debruçar-nos um bocadinho sobre estes pecados mais de natureza carnal, porque há aqui duas expressões que mencionam, nós hoje estamos mais a focar até nos outros, mas que têm basicamente a ver com este conceito de coisas que nos viciam ou escravizam. Ora, um crente, forçosamente, ele tem que dar um testemunho de que o poder de Deus e a eficácia do Evangelho na sua vida vai libertando-o. Por isso é que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, ninguém vai ficar agarrado a qualquer coisa na sua vida se efetivamente estiver na verdade. O cristão faz ou fará sempre a diferença, não é? Exatamente. Porque Pedro aqui diz, eles acharão estranho não correres com eles, não é? O cristão tem que ter esta posição, nem sempre vai correr com aqueles que porventura estão ao seu lado, não é? Ora, isso é manifestamente visível, ainda mais, com mais ênfase em pessoas que tiveram, por exemplo, uma vida, que é no fundo o que ele está a dizer, aquilo que na Bíblia muitas vezes é usado como uma vida de gentio, que é uma vida, o termo pode ser um bocado pejorativo, mas o sentido dela é uma vida de alguém que não tinha Cristo na sua vida, portanto fazia uma vida de acordo com, enfim, as regras que foi recebendo, os vícios ou os hábitos que foi adquirindo. Ora, sobretudo uma pessoa que viveu essa experiência, com vícios como o álcool ou outros, quando os deixa, é evidente que as pessoas com quem ele praticou e teve esse tipo de vida vão dizer-lhe o que é que se passa contigo, não é? E portanto a pessoa vai forçosamente entrar, muitas vezes com certeza, nesta luta. Mas por outro lado, o seu testemunho será tão mais eficaz quanto a pessoa demonstrar que agora é uma pessoa livre. E nós precisamos, como crentes, independentemente de quanto tempo temos de vida cristã e de relacionamento com Deus, precisamos estar muito atentos a isto. Porque por vezes, com aquele tal exame que eu falava há pouco profundo, podemos perceber que ainda estamos, quem sabe, muito escravizados por algumas coisas na nossa vida, que se nós não estamos libertos delas, quer dizer que a verdade ainda não operou totalmente. Muitas vezes nós temos uma ideia ou um conceito muito dogmático, se quisermos, até quase filosófico da verdade, não é? Ou seja, se eu sei um conjunto de coisas na Bíblia, por exemplo, sei a verdade. É comum ouvir cristãos a dizer isto. Ah, desde que eu conheço a verdade. E se perguntarmos o que é que quer dizer com isso? A pessoa está-se a referir, por exemplo, a um conhecimento bíblico. Desde que eu sei esta doutrina, que não sabia. Portanto, a verdade, muitas vezes, para nós, na linguagem cristã comum, está associada a um conhecimento teórico, vamos dizer assim, de certas verdades. Mas quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus não é que ele retire esses conhecimentos ou esses conceitos. O que ele está a dizer é que para isso ser a verdade, ele tem que ter um poder libertador. Claro. Ora, se eu era escravo, vamos agora dar um exemplo completamente diferente, se eu era escravo do trabalho, enquanto não tinha Cristo na minha vida e não tinha tempo para a minha família, não passava tempo com a minha esposa, nem com os meus filhos, a minha família sofria pela minha ausência, porque o trabalho para mim era o foco, era a única coisa, eu nem conseguia deixar de o fazer. Ora, se eu sou um cristão e essa é a minha prática, isto vale para todos nós, eu estou a me incluir aqui, eu tenho que raciocinar e chegar à conclusão, talvez eu ainda não me libertei deste poder que é não controlar o tempo que Deus me deu. Então, eu tenho que orar, eu tenho que trabalhar com o Senhor a fim de que eu seja liberto daquilo que me escraviza. É que a bem da verdade todos nós conhecemos de uma maneira muito particular as nossas próprias fraquezas, onde nós caímos mais vezes, não é? E muitas vezes acariciamos essa fraqueza. Vamos acariciando, às vezes por inércia, sabemos que temos que tomar uma decisão, mas nem sabemos bem por onde é que podemos começar, noutras áreas é porque gostamos, ou seja, não é apenas porque nem sabemos como fazer, há coisas que são difíceis, mas outras vezes é mais porque gostamos de certas coisas e vamos acariciando. Então, não há dúvida que o poder do Evangelho, este tal novo nascimento que é necessário, ele tem que nos libertar. Se não nos liberta daquilo que nos aprisiona, é o que está a dizer o apóstolo Paulo. Então nós somos como os gentios, que também estão aprisionados a muitas coisas, só que não têm um poder que vem do alto para os ajudar. E nós temos, temos que o usar e o Senhor está disponível para o fazer. Foi por isto que foi pregado o Evangelho e é por isso que nós também vimos à antena da RCS e ao Facebook da rádio e ao Obo Channel Portugal para anunciar ou para continuarmos a anunciar as novas da verdade, aquelas que devem ser ouvidas, escutadas e assimiladas por todos nós. Fique com esta mensagem, já sabe que o Bíblia Fala voltará amanhã neste mesmo horário, aqui na antena da Rádio RCS e também em vídeo no Facebook da rádio ou então pelo Obo Channel Portugal. Até lá, até amanhã se os quiser. O Bíblia Fala O Bíblia Fala Obrigado.